Abre a sua mão. Presente sou eu. Ai, achei que era uma coisa melhor. Sou eu o presente. Não. Quer levar não o presente? Não, pacote muito pesado. Que isso? Eu, hein. Não dá pra carregar esse pacote ou não? Não. Que isso? Presentão desse vai desperdiçar? Pode. Que que a gente pergunta? Desculpa te atrapalhar mais uma vez. Por que pacote pesado? Por nada, não. Não entendi esse pacote pesado. Por nada. Não consegue carregar esse peso não? Não.